Olha, quer realizar o sonho da casa própria? É um desejo de muitas pessoas, de quem não é, né? Durante os 10 dias da EFAP, dezenas de expositores estarão no 17º Salão do Imóvel. É pela primeira vez que une EFAP e Salão do Imóvel. Jovan Petri está em um dos pavilhões para trazer essa informação aí. É um evento grandioso com outro evento grandioso, fazendo um boom do setor imobiliário, Dom Jovan. Pois é, Eduardo, e é no pavilhão aqui, muito grande, com 90 expositores. Essa semana eu conversava com o Rogério Guerra e ele falava algo em torno de 800 milhões de reais em negócios. É isso mesmo, né, Rogério? Boa tarde. Boa tarde. Essa é a expectativa, acima de 800 milhões de reais em negócios prospectados. Então, muita coisa vai ser concluída aqui no Salão do Imóvel e muitas outras ao longo das semanas aí depois do evento. A gente sempre tem uma movimentação muito grande. Essa é a 17ª edição e, com certeza, aqui dentro da EFAP, com a circulação de pessoas que são esperadas, a gente deve ter aí o maior salão do imóvel que já foi realizado. Agora, as pessoas podem vir até aqui fazer que tipo de negócios, o que estará disponível a elas em todos esses instantes? Então, seja você que busca o seu primeiro imóvel, seja você que busca trocar de imóvel ou fazer um investimento, nós teremos muitas opções aqui no Salão do Imóvel de casas, apartamentos e terrenos. E o melhor de tudo, no mesmo espaço, com poucos passos, você pode comparar muitas opções, pechinchar e, com certeza, ter a chance de fazer um grande negócio. A partir de que horas as pessoas podem vir até aqui? Hoje, a partir das 17 horas, né? O Salão do Imóvel começa hoje e aí ao longo da semana, durante a semana, das 3 às 10 horas da noite e nos finais de semana e no feriado da semana que vem, na quinta-feira, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. Muitas possibilidades de horário para você realizar o seu sonho de morar no que é seu ou de fazer um grande investimento com um grande retorno para você e para a sua família. Bom, Rogério, obrigado pelas informações. Então, está aí. É o sonho da Casa Pó própria que pode ser realizado e está um espaço muito bonito justamente para isso. Então, é só chegar aqui a partir das 5 horas da tarde que todos os corretores, as imobiliárias, tem agências bancárias que estarão todas disponíveis para quem quiser, então, realizar esse sonho. Está bom, Eduardo? Está feito o brinque! Obrigado, obrigado, obrigado!